Hello pessoas! Eu sou a Thaís do Amiga da Leitora e hoje eu vim responder pra vocês a tag do 50% referente às piores e as melhores leituras que eu fiz nesses seis primeiros meses de 2018 Eu vou começar respondendo porque a tag ela é comprida, ela tem 15 perguntas que eu também vou listar aqui no box de descrição junto com o link do canal criador e tradutor da tag porque se eu não me engano foi um gringo que criou e o Vitor do Geek Freak adaptou mas enfim, eu vou deixar aqui linkado pra vocês Número 1, o melhor livro que você leu até agora em 2018 Eu confesso pra vocês que 2018 ainda não teve aquele baita livrão que fez eu ficar assim meu Deus, é o melhor livro do ano e eu decidi responder essa pergunta com um livro de autobiografia que eu li recentemente e que assim, mexeu bastante comigo, mudou minha forma de pensar em algumas coisas e eu estou falando do livro Lily Collins Sem Filtro, Sem Vergonha, Sem Arrependimento, Apenas Eu Mesma e esse livro ele teve o poder assim de me fazer ver o meu passado, ver o meu presente e querer modificar o meu futuro e a forma com que eu levava certas coisas que se passa comigo, que eu sinto em relação ao meu corpo enfim, eu gostei muito da leitura e super recomendo tem resenha aqui no canal e eu vou deixar linkado pra vocês Pergunta número 2, a melhor continuação que você leu até agora e eu escolhi um livro que na verdade a continuação dele não é aquele tipo de continuação que dá continuidade a uma história mas ele é continuação de uma série que tem personagens aí independentes que é o livro da Julia Quinn, Mais Forte Que o Sol ele é o segundo da série Irmãs Lindon e eu gostei muito mais desse segundo livro do que o primeiro A número 3 é algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu mas que quer muito ler Gente, eu fiz um vídeo falando dos meus livros desejados de aniversário eu vou deixar linkado pra vocês e nele estão alguns livros que foram lançados nesse primeiro semestre e entre eles está um livro que eu quero muito, 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 muito poder ler eu estou só esperando aí uma oportunidade pra comprar, não sei, talvez na Bienal mas é o livro O Milésimo Andar que foi lançado pela editora Roco aqui no Brasil nesse primeiro semestre do ano e é um livro que traz referência a Gossip Girl mas é uma Gossip Girl meio futurística se passa em 2000 e lá vai a cacetada e ele também tem aí uma torre de mil andares onde mora a elite de Manhattan e o livro ele vai mostrar a vida dessas pessoas então eu estou bem ansiosa porque tudo que é referência a Gossip Girl me desperta uma curiosidade enorme Número 4 é o livro mais aguardado do segundo semestre e é um livro que vai ser lançado agora na Bienal e é um livro nacional que de repente despertou aí a minha curiosidade que é o livro Escola de Magia Brigada dos Amaldiçoados eu fiquei muito entusiasmada é sim algo baseado em Harry Potter mas é algo nacional desde que entraram em contato comigo através de um e-mail falando sobre os eventos que acontecem lá em Campos do Jordão em um castelo de verdade eu fiquei muito curiosa, muito entusiasmada muito ansiosa por mais e aí quando eu soube do lançamento pela editora Universo dos Livros eu fiquei ainda mais empolgada e com certeza vou estar trazendo o meu da Bienal pra casa Número 5 é o livro que mais te decepcionou por acaso não saiu resenha ainda aqui no canal porque ainda não consegui fazer a resenha deste livro mas gente, não é que o livro é ruim mas o final desse livro me decepcionou muito porque eu esperava totalmente outra coisa e eu estou falando de tempestade de guerra o livro é emocionante do começo ao fim mas o fim não era o que eu esperava e eu quero falar mais sobre as minhas impressões dessa leitura na resenha no entanto, eu ainda não sei nem como colocar isso pra vocês tanto que eu não escrevi resenha eu não gravei vídeo porque eu não estou sabendo como explicar tudo aqui o que eu senti referente a ele Número 6 é um livro que te surpreendeu este ano ele não é lançamento, mas eu só li agora é A Escola do Bem e do Mal gente, desde que tinha lançado esse livro algo nele me atraiu mas eu não busquei saber muito da sinopse nem de nada não e agora, recentemente quem sabe que o autor vinha pra Bienal e aí eu fui conferir a sinopse e eu falei, eu quero ler esse livro e quando eu comecei a ler esse livro eu não tinha tantas expectativas eu sabia que era referente a uma releitura de contos de fadas no entanto, esse livro aqui ele tem algo bem singular em relação a um tema clichê que é esse tema de releitura de contos de fadas e eu também vou falar melhor sobre isso num vídeo resenha que eu estou pra gravar porque já concluí a leitura já estou pretendendo começar o segundo livro dessa série Número 7 novo autor favorito que lançou o seu primeiro livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente esse cara aqui quando eu terminei eu falei, meu preciso de mais coisas desse autor eu não vou me arriscar a pronunciar esse nome mas ele estreou de uma forma muito gostosa contagiante porque esse livro ele é muito engraçado e faz o leitor indicar pra outras pessoas porque ele termina de uma forma assim que o coração da gente fica bem acolhidinho, sabe? então eu super recomendo o autor e estou desesperada por mais coisas dele Número 8 é a sua quedinha por personagem fictício mais recente eu estou assim meio que, né em love com o Trey o Trey ele é muito fofinho muito amorzinho e a primeira aparição dele aqui na história ele teve assim que contra tudo que era lógico na vida pra poder acreditar na garota na nossa personagem que é a Kate e no final ele novamente teve que deixar toda a sua inteligência de lado tudo que é palpável no universo no mundo na vida real pra poder acreditar ou não nela e ele foi lá e fez de novo então sabe aquele tipo de cara que ele não conquista só uma vez ele conquista duas vezes estou totalmente apaixonada por esse garoto Número 9 é seu personagem favorito mais recente vamos voltar para um livro que já apareceu na tag que é A Escola do Bem e do Mal e eu posso dizer que um dos meus personagens favoritos mais recente do momento é a Agatha a Agatha ela me passou uma coisa assim sabe de amizade em relação a amizade algo que eu gostei muito porque outras pessoas na situação da Agatha teria realmente virado as costas pra uma pessoa que estava maltratando ela que estava ferindo os sentimentos dela de alguma forma mas a amizade que existia entre ela e essa outra personagem era algo tão forte tão bonito tão sincero da parte da Agatha que ela não deixou essas coisas maltratar o coração dela ela relevou ela perdoou e ela fez muito mais do que qualquer um teria feito em nome disso desse sentimento dessa amizade número 10 um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre eu sou uma manteiga derretida mas eu não me lembro de um livro assim que me fez chorar em algum momento eu chorei foi algo assim muito passageiro foi algo que sabe só lacrimejou meus olhos só mexeu comigo de alguma forma por isso eu escolhi falar de um livro aqui que ele mexeu muito com os meus sentimentos e se a narração da personagem fosse algo mais assim envolvente se eu conseguisse me conectar mais com ela eu teria chorado com certeza porque ela me mostrou situações assim desumanas situações horríveis que a gente sabe que já aconteceu no nosso mundo e eu tô falando do livro Um Banquete para Hitler e eu acredito que se a Magda se ela fosse um pouco mais transparente em relação aos sentimentos dela ou até mesmo se ela se deixasse sentir mais mas na situação que ela tava eu acho que ela estava meio calejada e não deixava o sentimento vir com força eu teria chorado Número 11 é um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre meu, teve um livro muito amor muito fofinho que é com certeza o livro que responde essa pergunta e eu estou falando de ninguém mais ninguém menos do que mais que amigos e eu acho que a minha resenha só tem eu falando ah, ele é muito fofinho ele é muito gostosinho ele é muito amorzinho ele é demais porque a gente tem aqui uma temática super clichê de um casal de amigo que começam a transar sem compromisso e eles acabam se envolvendo amorosamente mas nenhum dos dois quer dizer que está apaixonado pelo outro por medo de estragar a amizade então, gente é um livro muito gostoso muito cochoco que me deixou bem feliz porque o final foi maravilhindo do jeito que eu queria então recomendo também pra vocês Número 12 Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora em 2018 eu só assisti duas adaptações cinematográficas eu acho foi o Toro Ferdinando e 50 Tons mais escuros eu acho que é isso o nome do filme e do livro e eu achei uma bosta o último livro de 50 tons e então a minha resposta seria o Toro Ferdinando porque foi um desenho maravilhoso gente Número 13 sua resenha favorita desse primeiro semestre pode ser escrita ou em vídeo essa pergunta dificilmente eu sei o que responder nela por isso eu prefiro que vocês digam aí qual a resenha que eu liberei este ano que vocês mais gostaram 14 é o livro mais bonito que você comprou ou ganhou eu não me lembro de ter comprado muitos livros este ano de 2018 e ainda mais edições assim mirabolantes então eu vou mostrar livros que eu ganhei um deles inclusive chegou mês passado eu estou falando do livro Leve-me com você da editora Darkside e gente Darkside né não tem como os livros são lindos e maravilhosos o que me fez achar essa edição ainda mais bonita é as páginas aqui ó na lateral colorida também e esse verde ou azul não sei como né pra mim ele tá mais puxado pro verde água sei lá algo do tipo é uma cor que eu gosto muito inclusive é a cor do meu layout no blog ela é muito parecida com a cor do layout do blog amiga da leitora e outro livro que eu vou mostrar pra vocês que eu recebi de presente aqui ele não é uma edição assim toda trabalhada mas a forma como esse livro foi enviado pra mim gente me deixou de queixo caído e eu estou falando do livro nas montanhas do Marrocos ele tem aqui né essa mulher na capa com esse olho lindo maravilhoso ele veio nessa caixa aqui super bonitinha dentro da caixa eu coloquei tudo de volta aqui pra vocês verem porque eu mostrei acho que num vloguinho ou num vídeo mas eu quis mostrar aqui nesse vídeo de hoje também vieram aqui esses dois marcadores de páginas dentro da caixa veio esse brinco aqui lindo e maravilhoso ainda tá no plastiquinho porque eu não uso assim no meu dia a dia brinco porque bijuteria me dá alergia então eu uso assim numa ocasião especial vocês me veem aqui sempre sem brinco por conta disso meu piercing ele é de ouro branco mas o resto eu não posso me dar alergia veio esse marcador também que ainda tá aqui na caixinha porque eu quero usar enquanto eu estiver lendo o livro da autora que eu pretendo fazer também o quanto antes se possível ainda esse ano o que nos leva a pergunta 15 que é quais os livros que você quer ou precisa muito ler até o final desse ano eu fiz um vídeo listando todos os livros que eu quero ler ainda em 2018 eu vou deixar linkado pra vocês aqui no card mas acabou de entrar pra minha lista também mês passado na verdade eu já queria ler o primeiro livro dessa série mas eu recebi a série completa trilogia eu estou falando dessa série aqui Diário de uma Garota Alquimista que é os livros A Poção Secreta A Poção Perdida e A Poção Mortal que a editora Ejangada me enviou de presente mês passado entre maio e junho mais ou menos porque eles lançaram recentemente o terceiro livro dessa série e essa série é uma série que eu quero muito ler porque ela foi recomendada acho que pela Tamires do Resenha dos Sonhos e é isso aí essas são as minhas respostas da tag 50% o vídeo ficou enorme eu espero que vocês tenham gostado então se você gostou já deixa um curtir pra mim não esquece de compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito se você tem um canal e também respondeu a tag deixa aí pra mim o link nos comentários que eu vou adorar também conhecer as suas respostas e se por acaso você não tem um canal responde aí nos comentários pra mim eu quero saber eu vou ficando por aqui um super beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau